Quer dominar a mecânica automotiva e ter a sua própria oficina? Comece ainda hoje a construir um excelente negócio de prestação de serviços de mecânica automotiva. Domine assuntos como cabeçote do motor, sistema de alimentação, sistema de direção, câmbio, carburação, sistema e suspensão, sensores e atuadores, embreagem, freios ABS, tubo compressor, sistema de arrefecimento, bloco de motor, entre outros. Conheça agora mesmo o curso de mecânica automotiva Academia do Mecânico. Acesse o link aqui abaixo na descrição deste vídeo. Acesse o link na descrição deste vídeo. Acesse o link na descrição deste vídeo.